Abertura O Deus não passou e Cristo não abandonou Mas como veremos este dia chegar Quero ver Cristo a glória Quero cantar a glória Quero cantar a glória Abertura Finalmente contemplar a sua paz Quero ver estar com o povo santo Nesse dia espero tanto Subirei todos os anjos Para o encontro com o meu Senhor Vamos essa obra terminar Em seguida Cristo voltará A nossa geração Tem um só coração Quero ver o raiar De um novo dia chegar Quero ver Cristo voltar em glória Quero cantar a glória Quero cantar a glória Quero ver finalmente contemplar a sua paz Quero ver o raiar Quero estar com o povo santo Nesse dia espero tanto Subirei com os anjos Para o encontro com o meu Senhor Quero ver Cristo voltar em glória Quero cantar e continuar Quero cantar a glória Amém.